Os cartórios eleitorais da macro-região vão abrir no feriado de 1º de maio e no fim de semana, nos dias 4 e 5, para receber quem precisa tirar o título ou regularizar o documento. O prazo para ficar em dia com a Justiça Eleitoral é até o 8 de maio. O horário de atendimento nesses dias será das 11 da manhã às 5 da tarde. As eleições em outubro serão para prefeitos e vereadores.